Amém Glória a Deus Amém Glória a Deus Eis que eu envio Um anjo diante de Deus Para que te guarde E te leve ao lugar De tema preparado Aos irmãos e irmãs Eis que eu envio Um anjo diante de Deus Para que te guarde E te leve ao lugar De tema preparado Glória a Deus Aleluia Grande Deus 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 Eu vou dar a história Você sabe que é ministrado Deus me deu essa palavra Amém Eu quero ministrar através dessa palavra Glória a Deus Amém Agora eu quero repetir essa palavra Eu quero que você apenas ouve Para você entender Eis Que eu envio um anjo diante de ti Glória a Deus Para que te guarde pelo caminho E te leve ao lugar Que tenho preparado Meu Deus É forte Isso é Deus É forte Jesus Eis Que eu envio um anjo diante de ti Percebe a palavra Eis que eu envio anjo diante de ti Quando a palavra diz diante É a frente Deus está dizendo Você está no caminho Mas a frente de você Eu envio o anjo Eita Meu Deus Aleluia Glória a Deus Porque a continuidade Deus está dizendo Para que te guarde pelo caminho Ou seja Você está no caminho Está andando Mas Deus está dizendo Diante de ti No caminho Que eu coloquei Vou colocar um anjo Na tua frente Para te guardar Meu Deus Aleluia Porque a Deus Dizendo Vou colocar um anjo Na frente Que te guarde pelo caminho Se Deus vai colocar um anjo Na frente Para te guardar Ter um caminho Deus já está dizendo Eu dei o caminho E além de eu dar o caminho Eu vou tocar um anjo Para guardar No meio doido O que a gente Às vezes não entende É porque estamos Traçando o caminho É porque estamos Indo na direção E a gente não entende E a gente peça Senhor Não estou entendendo Porque o Senhor Me colocou nessa volta Me colocou nesse caminho Porque o Senhor Me colocou nessa direção E eu não estou entendendo Porque o Senhor Me colocou aqui Mas o caminho Que o Senhor Me colocou Está cheio de problema O caminho Que o Senhor Me colocou Está cheio de confusão Não estou entendendo Porque o Senhor Me colocou aqui E Deus está dizendo Você não entendeu Uma coisa O caminho Que eu coloquei Pode ser difícil Mas já esqueceu O que eu coloquei Na frente De você É isso que a gente Não entende É que a gente Está no caminho Está com problema No caminho Mas não estamos Entendendo Que no meio Do caminho Não estamos só Já foi cantada Que eu sei Que não é só só Aleluia Gosta de você Não se preocupa O caminho Eu coloquei Mas eu nunca Vou te ver Eu quero jogar No lugar sozinha É isso que eu Não vou te ver Eu quero jogar Se eu não ir É forma da anjo É isso que eu coloque Nossa Deus Não se preocupa O caminho Está estreito O caminho Não é difícil O caminho Está apertado Mas nossa Deus É difícil Eu vou confundir Meu Deus Aleluia Mas você Não consegue Confundir O caminho Não é estreito E se o caminho É estreito Só passa um Porque é estreito Ao seu passar Já vai ser estreito Aí Deus Está dizendo Para confundir O inimigo Porque o inimigo Vai olhar Vai dizer O caminho É estreito Não vai passar Meu Deus Aí Deus Está dizendo Para confundir O inimigo Vou mandar o anjo Vai passar dois Então você E o anjo Passando É Deus Confundindo O diabo Deus Ele não Aonde o diabo Olha Aonde o diabo Vê Porque o diabo Olha para você Todos os dias Ele olha para você Nesse momento Ele pode estar lendo Para você E dizendo Olha lá O caminho Está estreito A porta Está estreita Ele olha Está difícil De passar Aí Deus Veio Passar A palavra E diz Diante De ti Já coloquei O anjo Naquilo A frente Já coloquei O anjo Deus Confundiu O diabo O diabo Vai ver Você parando Olha Mas isso É o diabo Está pensando Já está dizendo Não se preocupa Porque o diabo Está pensando Em ver Você parar Mas o que ele Vai ver Você chegar No caminho Meu Deus Não se preocupa Que você vai ter Seu suí Mas o que ele Vai ver Para você Conseguir chegar Glória Deus Não se preocupa É difícil Está na prova Está na luta Mas o seu Deus É o rujo Daí Vai ter vitória Vai ter vitória Vai ter vitória Aleluia Grande Deus E diante de ti Então já leva isso Para casa Você nunca está sozinho Sempre vai ter alguém À frente Ou lá Aí você pergunta Passou por que Deus Porque você percebe E aí você viu o anjo Diante de ti Ou seja À frente de ti Eu coloco o anjo Passou por que Deus Coloca o anjo Na frente Aí você está dizendo Porque na frente Porque a palavra Não eu estou dizendo Mas a palavra Diz Ao anjo Ao teu redor Guardando aqueles Que o servam Aqueles que o buscam Ou seja Aquele que é dele Aquele que preserva A palavra Aquele que busca Aquele que guardando E o anjo Está na tua frente Guardando Para que pastor Na frente Porque antes do diabo Chegar em ti Para te atentar Vai ter que bater De frente Com quem Meu Deus Aleluia Aleluia Agora eu vou te animar Passou Mas o anjo Na frente Por que o anjo Na frente Porque o anjo Está na frente Tem alguém Que está dentro Oh glória O anjo Está na frente Mas Deus Habita dentro De você Para que Deus 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 Então se preocupa O anjo Está na frente Guardando Quem é meu Mas se por um acaso O diabo Passar o anjo Vai ter que bater De frente Com quem Está dentro De você Ele Você não entendeu Glória Glória a Deus Tem duas proteções Quem passou É o anjo Na frente E Deus Entra Glória a Deus Aleluia Deus se preocupa Deus está contigo Glória Deus se preocupa Deus ele tinha Uma dança Glória Eu vou falar Deus Aleluia Deus se sentiu Ela tanto Que ele colocou O anjo Na frente Ele falou E eu vou com ele Meu Deus Aí percebe Para que te guarde Pelo Caminho Meu Deus Te guarde Pelo caminho Ou seja Pelo caminho Quando eu falo Pelo caminho Entendemos É o caminho Que a gente vai Seguir E se a gente Entende que é o caminho Que a gente vai seguir A gente entende Que o anjo Não vai guardar Só no começo Não vai guardar Só no meio Do caminho Mas vai guardar Até o fim Do caminho É Deus Aleluia O anjo Não vai guardar Só no começo Não vai guardar Só no meio O anjo Vai com você Até o final Enquanto você Não chegar Deus está dizendo Anjo Não sai da frente Enquanto você Não alcançar Deus está dizendo Anjo Não sai da frente Não se preocupa Ô glória Se você olhar Para frente Ô glória Se a pastora Olhar para frente Ela vai ver Eu aqui na frente Se a irmã Lívia Olhar para frente Ela vai ver Eu Pastora Aqui na frente Se a irmã Vê ele Olhar para frente Vai ver A Ana Aqui na frente Mas se a Ana Olhar para frente Ela vai ver Eu aqui Para frente Mas o que Nós não entendemos É que a nossa visão Está apenas Uma visão Terrina Você vai enxergar Um teu mundo Aqui na frente Mas se essa Você não abra A visão Espiritual Porque antes A Adriele Vê a Ana Ela vai ver Um anjo Na frente Ela vai ver A pastora Me vem pegando Ela vai ver Um anjo Na frente Ela Antes Da panique Olhar Da vida Ou pro pastor Ela vai ver Um anjo Na frente Ela Porque o que A terra Está enxergando O céu Enxerga melhor O que Ela Vai falar É glória A função Da terra Só te faz Ver o que É da terra Mas essa Deu Eu estou Abindo Visão Do céu Glória Deus Aleluia Só pra você Ver que tem Alguém Te guardando Se tem Alguém Que acredita Levante Ela Para o céu Glória Deus Aleluia Grande Deus E de Leve Ao lugar Tenho Preparado Entendeu Então Deus Coloca o anjo Diante de nós Para que nos Baque pelo caminho Passou E esse caminho Foi eu Que escolhi Foi o diabo Foi quem Escolheu o caminho Aí pra não ter Confusão Deus Diz Para que te Leve Ao lugar Que eu Tenho Preparado Meu Deus Aleluia Ou seja Deus está Colocando o anjo Para te guardar No caminho Mas pra você Não se preocupar Se é de Deus Ou não é Deus está dizendo Foi eu Que coloquei Você no caminho E o anjo Vai te levar Até o lugar Que eu tenho Preparado Não é eu É aqui Deus diz E te leve Ao lugar Que eu tenho Preparado Meu Deus E te leve Ao lugar Que eu tenho Preparado Está dizendo Que vai tentar Levar para o lugar Está dizendo Que Tentará Não Está dizendo Que te Quando isso te leve Está dizendo Independente Do que acontecer Pelo meio Você vai chegar No final Meu Deus Aleluia O caminho Que Deus tem Preparado Pra você Ninguém Vai mudar A rota Glória Minha Deus Aleluia Você vai ver Hoje Que essa gente Que vai chegar Em algum lugar A gente abre O celular Vai no GPS Coloca o nome Da rua E pelo nome Da rua Que está no GPS A gente chega Certinho de Deus Mas quem quer Rolha no GPS O GPS Às vezes é Verdade Meu Deus Eu fui Prenha Americana Estava Rumpando Esqueci o nome Da rua Estava O nome Da rua Lá Eu coloquei O nome Da rua E fui Pelo marco Quando eu Cheguei Nessa rua O 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 Nesse nome Aqui Eu Olhei Não Era Tava Muito Longe Da igreja Mandaram Uma rua Uma rua Estava Muito Longe Daí Estavam Os Doze E Outro Entende Diferença A rua Estava Certa Mas O O Destino Ficava Não Era Aqui Ou Se O 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 Vai pra cá, vai pra lá Vai pra cima Aí você não entende Você vai dizer, mas Deus aqui tá louco Aqui tá mais largo, aqui tem sabor de mel Vou por aqui Aí Deus tá dizendo, não, tá Aqui tá esquerda E você tá dizendo, não Deus, mas aqui tá melhor Se Deus tá mandando Você virá Trocar a rota, é porque Deus sabe O que tem pela frente Você só vê onde os seus olhos Mas Deus me alenta O que os sonhos vão nos ver Aleluia Você quer ver uma coisa? Se você olhar para o céu Você vai ver as nuvens Do céu azul, os pássaros voando Você vai ver as estrelas do céu Mas todos nós sabemos que tem planetas No céu Você consegue ver os planetas? Há uma dúvida? Não Porque há uma distância Que nossos olhos não enxergam Não checam Deus está dizendo Quando eu olho para você Eu estou vendo além do que você vê Você está vendo o céu azul Eu estou vendo os planetas Deus está dizendo Você está vendo só a porta Mas eu estou vendo além da porta Glória a Deus Você está vendo o mar Mas Deus está vendo além do mar Porque quando Moisés está com o povo No meio, na frente do mar Moisés só passou a enxergar o mar Aí Moisés vai falar com Deus E Deus vai dizer Que o povo que marcha Mas passou-se o mar E Moisés só está vendo o mar Não tem mais como ir para frente E por que Deus mandou o povo Porque Moisés só estava vendo além Aquilo que os seus olhos enxergavam E os olhos de Moisés só viam o mar Mas Deus viu além do mar Além do mar Deus viu mais terra Oh Lord Moisés no mar Deus viu terra Olha Diga ao povo que marcha Moisés imagina na dúvida Preocupado Mas eu sei agora Não tem como marchar no meio do mar Aí Deus olhou para Moisés E disse Moisés não se preocupa Você está vendo o mar fechado Mas eu já vi o mar aberto O primeiro depois do mar tem terra Para você pisar seco Oh Lord É esse É você É Moisés Você está vendo igual Moisés Está vendo o mar E Deus está dizendo Eu estou vendo além do mar Eu já estou vendo a terra seca Eu já estou vendo você chegando na dor Eu já estou vendo você Grande Deus Mas para isso Mas tem que passar pelo mar Eita meu Deus Pastor mas Deus não abriu o mar Deus abriu o mar Mas mesmo com o mar aberto Ele esteve de passar pelo meio dele Deus tremendo Perceba Ele está passando pelo meio do mar O mar aberto Ele está passando pelo meio Se você olhar Você vai dizer Pastor impossível Passar pelo meio do mar Aí o mais interessante É que eles passam pelo meio do mar O mar é água A água molha Mas eles atravessaram do outro lado E com o olho E disse que é a ponta do dedo Oh Lord Meu Deus Era Deus dizendo Quando eu quero que você passe Oh Lord Eu te guardo do alto Da cabeça A ponta dos povos E nada vai tocar Oh Lord Olha Deus Aleluia Nada parou O povo Enquanto chegaram A água e pensaram Chegaram do outro lado E quando chegaram do outro lado Aí lá vem o faraó Com seus exércitos Olhem E vê que o povo de Deus atravessou E ele vai pensar Vou atravessar também Porque eu vou pegar eles Mas quando ele está atravessando o mar Continua aberto Mas o mar só fica aberto Enquanto você passa Quando você passar O mar fecha Meu Deus Porque o mar só abre Para quem é dele Para quem não é Glória a Deus Porque o último Não atravessou O mar ficou aberto Mas quando o último Atravessou Deus falou Vou fechar o mar Quando Deus foi fechar o mar Quem está no meio do mar? Está todos os inimigos de Deus Oh Lord Meu Deus Se fecha Não fica ninguém Para contar história Vai morrer faraó Vai morrer todo O seu povo de guerra Não vai ficar ninguém Para contar história Aleluia E eu perguntei Para Deus Deus Porque no meio do mar E no meio do mar Atravessando O Senhor fecha o mar E mata todos os inimigos Aleluia Deus só deu para mim Entenda Se eu abrir para você É só para você É a ponta Não é para fulano Passar Deus Deus acabou De me dar A revelação Do que a gente Aqui O próprio Deus Salve para mim Filho Quando eu abro a porta Para você É só para você Aleluia Meu Deus Quando Deus abrir a porta Alguém vai tentar Passar na sua frente Alguém vai tentar Entrar na porta Meu Deus Se você achar 100 reais no chão E gritar Cheio de 100 reais Se você não pegar Esse dinheiro Alguém vai tentar Correr na sua frente E pegar o 100 reais Quem achou Você Mas como você disse Todos viram 100 reais Todos vão correr Para ver quem pega Por mim Você viu por mim Mas alguém pode pegar por mim Por quê? Porque as outras pessoas Ficavam sabendo É assim na tua vida A porta Quando Deus abre Alguém vai enfejar Na porta Vai querer Que dá essa ponta Meu Deus Deus abriu para você Mas alguém vai querer Entrar nela primeiro Aí Deus fala Sabe por que eu fechei o mar? É igual a porta Eu abro a porta Aí a inveja vai vir Alguém vai querer Atravessar a porta Primeiro que você A porta que eu abri Para você Aí Deus está dizendo Mas não se preocupa Vou fazer igual Eu fiz com o faraó E seus guerreiros Quando eu tentar Atravessar Eu vou fechar a porta Meu Deus E alguém vai perguntar A porta estava aberta E por que a porta Agora fechou Deus vai abrir a boca E vai dizer Eu fechei a porta Porque a porta Não era para ele A porta era para você Passar Meu Deus Meu Deus Meu Deus A porta só vai vir A fechada Enquanto os níveis Juntos estiver do lado Mas Deus está dizendo Quanto for A sua vez de passar Eu faço questão De abrir a porta E dizer Mas Meu Deus Aleluia Deus está dizendo E tudo que vai na tua vida Você passa Pelo a porta Passa pelo mar Passa pelo caminho Meu Deus Aonde tiver que passar Você vai passar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vê seu Senhor Aleluia Aleluia Entendeu a palavra? Glória a Deus Ele vai te colocar no caminho E é o caminho que Ele tem preparado para você Glória a Deus Você já pode estar nesse caminho Aleluia Ah não está não Pajor Ele está meio encoscado aqui Não? Quem falou que o caminho vai ser só Só para o caminho? Não? Quem falou que a situação Meu Deus Aleluia Quem faz o mel? Quem faz o mel? A melha Vai na casa da velha Deu para pegar o mal O mel dela Você pode até conseguir pegar Mas para pegar o mel Você vai tomar a muita picada da velha É Meu Deus Agora o que diz aqui? Aleluia O mel está na casinha Mas para pegar o mel Você vai pegar Mas antes de pegar o mel Você vai ser muito atacado por elas É Meu Deus Você vai fazer essa bênção Mas prepara para os ataques Meu Deus É verdade Jesus Mas o mais importante Não é o ataque É o mel É a vitória Meu Deus Aleluia O mais importante Não é quantas vezes Eu vou te atacar Quantas vezes Eu vou tentar te derrubar O mais importante É você alcançar Você chegar Eu vou dizer Meu Deus Tudo nessa vida Que a gente conquista Nada vai vir Por acaso Sempre vai ter Alguma batata Verdade Mas não é gostoso Pastor Pastor Eu quero conquistar Um carro Passou a luta Passou o aperto Guardou o dinheiro Ele fez aquilo Ele fez isso Mas quando conquistou Não é gostoso Sentir aquele gosto É Deus Deus está dizendo O mais importante É no final Glória a Deus Glória a Deus Eu consegui Foi difícil Mas eu não sei Que foi difícil Glória a Deus Aleluia Aleluia Deus está dizendo Independente da dificuldade O mais importante É que você Vai alcançar Glória a Deus Aleluia Fique com essa palavra Nessa noite Deus vai te colocar No caminho O caminho é dele É o caminho Que ele preparou E não se preocupa Diante de ti Vai ter o anjo Então nunca esqueça disso Você está no caminho É o caminho Que Deus preparou Mas não se preocupa Você não vai estar sozinho Nem no momento do quarto No momento de choro No momento que você Põe a cabeça na cama No momento que você Está sozinha De uma casa longe Da família No momento que você Começa a pensar nas coisas E dizer Deus Deus é aqui Deus é agora Deus que eu vou fazer Deus e essa situação Deus está dizendo Até nesse momento Nunca esqueça Do capítulo de Êxodo Capítulo 23 Verso 20 Nunca esqueça Diante de ti Eu coloquei o anjo Para guardar Glória a Deus Aleluia No pior momento O anjo vai dar No pior momento Deus vai dar Glória a Deus Mas quando o melhor momento Chegar Não esquece De agradecer A Deus E a Senhor Obrigado Porque quando Ninguém estava Comigo O Senhor Estava lá Glória a Deus Quem abandonou O Senhor Não me deixou Glória a Deus E é por isso Que vamos cegar Nessa noite Glória a Deus Nós só vamos cegar Para recordar Foi Deus Foi Jesus Que abriu a boca E disse Fazer isto Em memória Divina Em memória Pastor É Hoje nós estamos Recordando O dia da cruz Hoje nós estamos Recordando O dia que Jesus Morreu por nós Glória É por isso Que estamos aqui Hoje Então é noite De se alegrar De se animar Para que iremos Recordar O dia Em que saímos Do pecado E viemos Para a salvação O dia Que saímos Da gaiola De Satanás E o povo De perto Terceiro É Ameluias É por isso Que estamos aqui Sexta-feira Agora é Santa-feira Santa Né Pastor Eu queria azar Não posso dizer Para você Que é Mas é um dia A qual Deixamos A gente Novidar O que Cristo Fez por nós Né A sexta-feira A qual simboliza A morte De Cristo Lá se vai O primeiro dia Que sabe Se vai O segundo dia Mas no domingo Será Másco E será O terceiro dia Pastor Foi um dia Azar Não posso dizer Que a gente Não fala Mas com toda Certeza Quando chega Na sexta-feira Mesmo não sendo Um dia Exato Eu vou falar Obrigado Jesus Obrigado Porque Mesmo que não Foi um dia Exato Não sei se foi Não sei se não foi Mas independente Obrigado Jesus Por ter morrido Por nós Na cruz Obrigado Obrigado E quando chegar No sábado Eu vou dizer Obrigado Jesus Porque mais um dia O Senhor Estava lá Para nós Muito Mas estava lá Para nós Mas quando chegar Domingo Eu vou levantar Um sorriso Oh glória E se eu puder Esperar Está meia-noite Quando der Meia-noite Eu vou soltar O sorriso E dizer Obrigado Jesus Oh glória Porque pela madrugada O Senhor Estava de volta E se eu puder Eu vou soltar Eu vou soltar Eu vou soltar Ele morreu E ficou morto Ele morreu Mas ele ressuscitou Ele morreu Mas ele está de volta E hoje estamos aqui Não pra ser É o Deus Que está morto Mas pra ser Arandece Essa vida E eu vou Aparar Eu vou soltar E se você Levanta Eu vou soltar Eu sou a minha filha Eu sou a minha filha Eu sou a minha filha Aleluia Glória